Meu amigo, minha amiga, você que tá desanimado, triste, cabisbaço, pensando em coisa errada, precisando de uma mudança, precisando de algo diferente na sua vida Venha participar dessa sessão de descarrego comigo amanhã, 7 horas da manhã, que eu prometo que você vai melhorar Oi, famosada, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom Hoje eu vim aqui pra nós analisar os nomes diferentes e engraçados das igrejas, que tá esparramado por aí, né? Uma vez eu vi uma igreja, numa cidade, perto da cidade que eu moro aqui, que o nome da igreja era Coluna Dura de Cristo Agora eu fico imaginando um fisioterapeuta passando na frente dessa igreja, na hora que ele bate o zóio no nome, a Coluna Dura de Cristo Nessa hora ele fica com dúvida, ele não sabe se ele entra na igreja pra ser salvo ou ele entra lá pra salvar a Coluna Dura do Senhor Não dá certo essas coisas, fubá Nome de igreja sempre deixou eu meio confuso Por exemplo, a igreja Católica Apostólica Romana Quando eu era criança eu ficava imaginando que dentro da igreja tava lotada de gente, com aquelas roupas de romano Que parece lençol pendurado assim pro meio do corpo, segurado por um broche E todo mundo com gainho de arruda, atrás da orelha assim, ó Uma vez eu tava passando na frente de uma outra igreja, a hora que eu tava bem na frente passando, eles começaram a cantar Queima ele, Jesus Queima ele Queima ele, Jesus Daí eu fiquei pensando, ou estão achando que eu tô endemoniado, ou o nome da igreja é Recanto do Churrasco Divino, né? Quando eu olhei pra cima, não tinha esse nome da igreja Eu falei, credo Por exemplo, a igreja Quadrangular Eu ficava imaginando dentro dela um monte de gente quadrada Que nem o Minecraft Que nem o Playmobil, pra quem é do grupo de risco A igreja Espírita, por exemplo E olha que eu sou espírita, gente, pra quem não sabe Eu imaginava que quando a gente ia entrar lá dentro Tinha espírito por tudo quanto é lado Tinha espírito até trepando pelas paredes Daí quando eu fui, eu vi que não era assim, né? Mas eu não arriscava os olhos não, fubá Eu sou sincero pra vocês, eu sempre ia na igreja Espírita Mas pergunte se lá dentro eu tinha coragem de ir no banheiro sozinho Mas nunca nesse Brasil Se dentro da minha própria casa, que eu pago o aluguel todo mês Eu já tenho medo de ir no banheiro de madrugada e na volta encontrar alguma coisa no meio do caminho Imagina a igreja Espírita Olha, quando eu sentia vontade de ir no banheiro, eu fazia na calça Mas não ia no banheiro, jamais Eu lembro uma vez, olha, e contou uma história pra vocês Senta que lá vem a história Uma vez meu amigo me chamou pra ir na igreja Espírita Porque tinha um dia especial que a turma psicografava E ele tava com a vontade de receber uma carta de um parente dele que já tinha ido pro céu E falou, vamos comigo, vamos Eu falei, ai meu Deus, eu não gosto dessas coisas Ele, vamos, vamos, ai eu tenho medo Ele falou, vamos, vamos, vamos Então vamos então Porque eu só ia no dia que a turma pregava a palavra No dia que tinha esse negócio da carta, eu não ia não Deus, imagina a gente receber uma cobrança de alguém que já se foi Ai, credo Eu pelo de medo essas coisas Mas foi com ele porque eu fiquei com dó Daí ele ir sozinho e fui Daí nós chegamos lá Tinha várias pessoas sentadas Tinha duas fileiras de cadeira vaga na frente Que não tinha ido ninguém E nós de pé porque não cabia nós Diz que não podia sentar ali na frente Daí de repente a mulher que tava lá na frente falando Ela falou assim Quem tá de branco pode vir sentar aqui na frente E a boneca aqui tava de branco, né Eu falei, meu Deus do céu Eu fui, meu amigo tava de preto Fulpa, você acredita? Ficou lá e eu fui sozinho lá sentar no meio da turma branca Olha que nós sentemos na cadeira A mulher falou que era o dia de baixar espírito Meu amigo errou o dia Não era o dia da carne Era o dia de baixar espírito Fulpa do céu E eu lá na frente com a roupa branca De repente a mulher falou assim Descruze as pernas e vire a mão pra cima Eu descruzei Virei a mão pra cima Porque eu tava com vergonha Todo mundo fazendo E eu ali enfiado no meio da turma branca Ah, foi duas, três palavras Que a mulher falou Começou a turma perereca E a turma pererecava A pererecava E eu ali com a mão pra cima Com a perna descruzada E a turma pererecando pra lá E a turma pererecando pra cá E eu com medo A única que eu tava pererecando Era meu coração Que tava dando uma batedeira Já falei Meu Deus do céu Eu só sei que de repente A mulher que tava sentada do meu lado Começou a pererecar E ia pra mim assim Falei Meu Deus do céu Me guarda e me rege Me protege Nessa hora eu virei a mão pra baixo E cruzei as pernas Fulpa do céu Se tiver de vir alguma coisa pra mim A perna tá cruzada Tá amarrada Mas eu fiquei com medo Fulpa Ai, naquela hora eu não aguentei Eu levantei A hora que eu levantei Foi me cair num repio pro corpo Foi pras pernas Falei Meu Deus do céu Ia ser agora Lógico A hora que o espírito foi Desceu Levantei Ele caiu na cadeira Falei meu amigo Vambora Você nunca mais me traga Desse negócio De baixar espírito Nem ler carta Deixa quieta Ai, gente do céu Eu sou espírita Mas eu tenho medo Morro de medo Seu braço São essas coisas Crêndios Pai Ai, eu tenho medo Também de quem não tá inscrito No canal Não é possível Negócio desse Porque quando é um negócio Até me deu um repio Agora Se inscreva Se inscreva Se não sabe O que você vai encontrar A hora que você acordar De noite Pra ir no banheiro Na volta Vai tá eu lá assim Com o braço cruzado Com o cabelo todo espenteado Falando Vai escrever ou não vai Já guarda Não faça essa meiaura pra mim Quem já tá inscrito Aperta o joinha Pro YouTube Entender que vocês gostam Desses vídeos Aperta o sininho Também pra avisar Vocês quando tem vídeo novo E vamos reparar O nome das igrejas Engraçadas Agora Olha o nome dessa igreja Gente Bola de neve Imagina a situação Da pessoa Que não entrou ali De dívida Eu imagino que ela deve Dever no Bradesco No Itaú Do Banespa Eu sei que o Banespa Já faliu Mas tá devendo no Banespa Porque ela não pagou Santander A mãe fala Santandré Ela não consegue falar Santander Na Caixa Econômica Federal Ai Gente Não há lugar que não deve O nome da pessoa Deve estar numa bola de neve A hora que ela respira De desespero Ela bate o zóio na rua Ela acha lá a igreja Bola de neve Do jeito que ela tá passando A situação Daí a pessoa entra Ninguém paga a dívida dela Que ali é igreja Não é casa de agiota Eu tenho um amigo Que ele ia na bola de neve A hora que ele saiu Da bola de neve Eu tava saindo da minha igreja A espírita Que nós andava junto Daí ele falava assim Fubá do céu Tava ótima a igreja hoje Mas chorei 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 Ai me desabei chorar Tô aliviado Ele ia na igreja Só pra chorar Mas bola de neve Gente do céu Isso aí é nome de gato Olha o nome dessa Igreja Mocotó Congiló Maná do céu Ah Isso aí é nome de restaurante Até hoje eu me pergunto O que que é maná Que sempre tem na igreja Que a turma tá comendo O tal do maná Eu não sei o que é maná Mas Mocotó Congiló Maná do céu Gente Será que serve isso Pra turma comer lá dentro Porque na igreja católica Se eu falar isso É pecado Eu acho Ai gente Eu tô falando as coisas Que não é por pecado Eu tô falando porque É o que vem na cabeça Na gente Não pode ser hipócrita Se eu ia por igreja Tá escrito Mocotó Congiló No mínimo Eles dão um pratinho De cada uma hora Que tá orando Que não é possível Olha essa Igreja evangélica Que é Jesus Lindo e cheiro Ai fubá do céu Por que será Eu já imaginei Um Jesus Com o cabelo Tudo escovado Feito as ondas Certinho Igual comercial de cabelo A barba toda parada Pele piscando Lindo e cheiroso Lindo loiro Japonês Imagina só Ai apesar que vai saber Não é porque Que é Jesus Que não vai estar bem arrumado Eu imagino que Jesus Deva ser uma pessoa Bem arrumada É que nos filmes Não mostra Nos filmes Mostra ele andando No deserto E pode ser Jesus Andou no deserto Cabelo desarruma E o suvaco fede Porque já viu Ainda mais naquele tempo Que não tinha desodorante Ai mas não é nome De igreja Vamos pra próxima Igreja evangélica Pentecostal Rancho dos profetas De Deus Fica perto da gravação Daquele programa Fazenda A hora que você tá orando É só berro de porco Berro de vaca Berro de preada Casa de oração Pentecostal Dos afastados É só gente do INSS Que vai aí Passa Recebe INSS Recebe o INSS Já passa Da igreja dos afastados Já deixa 10% Dependendo do pastor Pega 30% Que tem pastor Que é capaz Igreja mundial Da glória de Deus É o maior que a hora Que chegar no céu Não precisa ler instrução Pra uma pessoa Já ler errado Já sabe no que vai parar A hora que ela trupica Ela cai lá no meio Da bacia das almas É só perro Igreja onde Jesus É o cabeça O pior seria Sotinhoso Se fosse o cabeça Né querido Mas já não pode Caçar desse nome Que né Estão no caminho Ministério profético Cana de ouro Nossa Mas que pastor Relaxado Tem que mandar tirar Essa bola de barro Daí da frente Mas cana de ouro Gente Isso aí é nome de pinga Vai saber O que quem serve Dentro da igreja Se na outra Servia maná Com uma botó Essa daqui Pode dar Uma birinite Ai credo Será que é pecado Gente do céu Quem tiver Tando risada Nesse vídeo Vai de tobogã Pro inferno Já sabe né Eu não vou sozinho Se eu chegar lá Eu quero tudo sair junto Ai crede aos pais Tá pesado o clima Eu senti um refio Vamos pra próxima Casa de oração Do pai Faz todo tipo De tratamento Cura câncer Mombolói Atenção Tem que vir com fé Quer dizer Se não curar A curva é sua Que não tem fé Isso aqui é portão Da igreja Acho que ela não tem A parte de cima Mas o importante É ter fé Aliás Cadê os pastor Que cura de tudo Gente do céu Que não curaram Esse vírus ainda Que tá tudo Nós presos em casa Vamos querido Vamos agir Não cura de tudo Mas o vírus Tá aí no mundo Cadê Eu quero ver Ó esse é espanhol Vê se meu espanhol Tá bom Iglesia universal De reino de dios Chuck Norris El senhor Ai o nome da Aquele que faz filme de briga Ai imagina Olha que eles tão tirando O demônio Do jeito que não faz Eles pulam na voadora No peito do fiel Isso demônio reclamar Leva um tapa Ai credo Ai eu vou ficar falando Essas coisas Hoje eu não vou conseguir dormir Vou mijar na cama Vou dormir de calça prática Vamos pro próximo Igreja deus peleador Salgando o lombo do diabo Gente do Céu O que significa isso? Será que se jogar sal no lombo Ele vai embora Ai credo Ai eu gosto de pensar Essas coisas Gente eu tenho medo Eu moro sozinho Ai hoje Olha que deu Às seis e meia da noite Eu já quero me enfiar Por debaixo da coberta Fica ali Eu só tô zoinho Pra fora Assim Ai credo Ah não Pelo que eu vi aqui Parece que essa é uma montagem Não é igreja de verdade Eles fizeram mais montagem Esqueceu? A outra Igreja sertaneja Coice no capeta Galopando com você pro céu Vai pro céu Tô ouvindo Rio Negro e Solimões Igreja evangélica Pentecostal Jesus foi ali Mas volta já Se vacilar tu fica Ficando na terra Tá bom né O Durso escorrega Vai pra outro lugar Olha o outro que eles fizeram a montagem Igreja da vassoura de fogo Varrendo o demônio Pra longe da sua vida E lá vamos nós Gente Não pode brincar com essas coisas Gente tem um monte de nome de igreja engraçado aqui Se não um vídeo vai ficar longo Isso aqui é um vídeo do YouTube Não é um filme do Titanic Que dura três horas E amortece a bunda da gente Se vocês gostarem Vocês falem que eu volto Aqui pra nós reagir A outros nomes de igreja Se tiver outro nome De alguma coisa Que vocês querem que eu reaja Vocês falem aqui Que eu volto Pra reagir também Tô que nem pobre Em festa de aniversário Me chama que eu vou Aqui embaixo tem playlist Dê uma puçada Que saia de gostar Traga mais gente pro canal É muito importante Senão você sabe O que você vai encontrar Hoje na hora Que você for pro banheiro Já tá avisado E põe no recrame Aqui do lado Tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois E sorria sempre Fubá do céu Sorria que sempre Vai ter uma igreja Pra te salvar Muito obrigado Por me assistir aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo